A chanceler alemã Angela Merkel apareceu nesta terça-feira em público pela primeira vez desde que sofreu um acidente de esqui. Ela usou muletas em um evento beneficente em Berlim. A cerimônia reuniu representantes infantis de cada diocese alemã fantasiados de reis magos. Merkel estava sorridente e cantou junto às crianças uma música tradicional. Com uma contusão na pélvis, a chanceler, de 59 anos, se feriu ao cair quando praticava esqui durante as férias de fim de ano na Suíça. O acidente da chefe de governo da maior economia da Europa veio pouco depois que o ex-piloto alemão Michael Schumacher bateu a cabeça contra uma pedra em uma pista nos Alpes franceses. O maior campeão mundial da história da Fórmula 1, que teve traumatismo ucraniano, está em coma induzido desde o último dia 29. O maior campeão mundial da história da Fórmula 1, que teve traumatismo ucraniano, está em coma induzido desde o último dia 30. O maior campeão mundial da história da Fórmula 1, que teve traumatismo ucraniano, está em coma induzido desde o último dia 30. O maior campeão mundial da história da Fórmula 1, que teve traumatismo ucraniano, está em coma induzido desde o último dia 30.